Música Encruzilhadas da ansiedade, os caminhos do amor. Hoje vamos falar sobre o companheirismo. Temos vindo a falar sobre relacionamentos que precisam de ser desenvolvidos e satisfatórios, suavizados pelo amor, para que nos sidamos protegidos e reduzirmos os níveis mais danosos da ansiedade. Hoje acrescentamos a esta série de apontamentos sobre o amor o companheirismo. Curiosamente, os gregos também tinham um termo próprio para descrever este nível do amor. O termo é pragma, quer dizer realidade. Dá prioridade ao lado prático da vida. É uma forma amadurecida e pragmática do amor. Amor eterno e duradouro, que melhora com o tempo. Esta dimensão do amor vê-se frequentemente nos cônjuges que são casados há muitas décadas. É algo pelo qual todos, inconscientemente ou secretamente, ansiamos. Uma companhia que olha para além das limitações, mas que nos ama pela fragilidade da nossa humanidade. Neste amor somos aceitos incondicionalmente, para nunca nos afastarmos. É difícil viver este amor e leva tempo e paciência para o cultivar. Companheirismo, pragma, é o tipo de amor profundo e comprometido que nos leva a fazer a coisa certa. Convido-o a refletir sobre três estágios deste amor. Primeiro, a necessidade básica do companheirismo. Visitamos o dicionário Pribarão e percebemos que companheirismo é a qualidade ou comportamento de quem demonstra acompanhar, apoiar ou cuidar de outra. Como é agradável, porque nos transmite segurança, sentir que temos alguém disponível e de que, sem esforço, cuida de nós. Na sua reconhecida sabedoria, tão pragmática, o sábio Solomão realça a importância do companheirismo. Pode ler na sua Bíblia. Diz lá, o trabalho realizado por dois é sempre mais proveitoso se um cair, o outro levanta-o. Se estiver sozinho ao cair, vê-se-á em grande dificuldade. E também numa noite fria, se dois dormirem juntos, poderão aquecer-se um ao outro. Mas como se aquecerá aquele que dorme só? Duas pessoas podem resistir melhor a um ataque que uma só. Com quantos mais fios for entrelaçada uma corda, mais sólida será. Eclesiastes 4, 9 a 12, na versão do livro. Martin Luther King, que viveu entre 1929 e 1968, foi pastor da Igreja Batista. Filho e neto de pastores da mesma igreja. Tornou-se um dos líderes mais notáveis dos movimentos pelos direitos civis dos negros dos Estados Unidos. Recebeu o Prémio Nobel da Paz em 1964. E ele dizia, nós temos que aprender a viver juntos, como irmãos, ou parecemos juntos como loucos. Infelizmente, viria a ser assassinado a 4 de abril de 1968, num ato de loucura, como as suas palavras pareciam prever. O segundo ponto, a maturidade do companheirismo. O pragma, esta forma amadurecida e pragmática do amor, melhora com o tempo. Mas é desejado em todas as fases da vida. Quem é que não gosta de ter um fiel companheiro? Primeiro, as crianças precisam de ter alguém com quem possam brincar. Mais tarde, os adolescentes precisam de ter alguém com quem possam partilhar as suas ansiedades, os gostos, os desgostos e as aventuras. Quando chega à vida adulta, é bom ter alguém para dar e receber apoio para as tarefas mais simples. Arrastar o móvel ou mudar de casa. Na fase mais avançada da vida, como é saudável, sentir apoio nos momentos mais difíceis. Esta é uma faceta muito prática do amor. Os mais idosos sentem muita necessidade deste companheirismo. Quantos têm medo de cair na banheira e não estar ninguém por perto? Quantos se sentem infelizes por não terem alguém que os ouça? Quantos ficariam felizes só por terem alguém que lhes desse um abraço? Por todas estas razões, hoje acrescentámos à nossa coligação do amor o companheirismo. O ponto 3. A procura da plenitude do amor. Andamos à procura da plenitude do amor e a força desta coligação do amor vai aumentando. Em programas anteriores, que pode consultar, começamos com o amor princípio, o ágape, que ama porque o outro precisa de ser amado, ainda que não o mereça. Juntamos o amor filia, a amizade, que enriquece a existência. Acrescentamos o amor storge, a afeição, suave e gratificante. Adicionamos o eros, o amor romântico e forte, mas talvez o mais efêmero. Para percebermos quanto é enriquecedor desfrutarmos o prazer e a alegria, nos sentimos bem ao desfrutar a companhia de outro ser humano, hoje juntamos o pragma, o companheirismo. A Bíblia também tem conselhos muito objetivos sobre esta dimensão do amor. Repare nos seus conselhos. Veja o que nos dizem em Provérbios, capítulo 14, versículo 21. O que despreza o seu companheiro, peca. Mas o que se compadece dos humildes é feliz. Outro texto, Provérbios 17, 17. Um amigo que mantém a amizade é como um irmão em ocasiões difíceis. Experimente aprofundar esta dimensão do amor. Nos casais, quando o amor romântico for afetado pelas circunstâncias ou pelas contingências da idade, seja ainda um bom companheiro. Também pode tentar descobrir e melhorar a melhor forma de acompanhar e de apoiar ou cuidar de alguém. Não reclame quando tiver que cuidar. Tenha consciência que esta dimensão do amor vai fazer alguém feliz, mas também vai fazer e trazer felicidade a quem cuida. Não espere para ter um companheiro. Escolha ser companheiro. Se o fizer, nunca estará só. Pois ser companheiro implica que nunca pode estar sozinho. Fique a pensar. Como o companheirismo poderia evitar tanta ansiedade? Partilhe este vídeo com um amigo e ajude alguém a ser mais feliz. Esse é o objetivo do nosso encontro. Até ao próximo programa. Legenda Adriana Zanotto